Vamos para Campo Grande agora, direto da rádio CBN com Edu Suede, porque foram apreendidos aí mais de 920 quilos de maconha em Pontaporã. O DOF, Departamento de Operações de Fronteira, apreendeu na tarde desta quarta-feira em uma casa no bairro Granja, em Pontaporã, 923 quilos de maconha. Na ação, ninguém foi preso. Os policiais faziam um patrulhamento na área urbana do município quando receberam uma informação anônima que uma casa estava sendo utilizada naquele bairro como estoque para traficantes. No local, foi informado que um carro com placas paraguaias havia acabado de deixar o imóvel. No interior da residência, que estava sem ocupantes, foram encontrados diversos fardos de maconha. Rondas foram feitas naquela região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A droga é avaliada em quase R$ 1,4 milhão e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Pontaporã. A ação envolve os policiais do DOF, dentro da Operação Horus, em parceria com a Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça.